Poe é um dos jogos de celulares mais populares e conhecidos por grande parte das pessoas. O hype do Poe, digamos que deu uma parada, porém até os dias de hoje contamos com inúmeros downloads diários do bichinho virtual, que veio basicamente pra substituir os famosos tamagoshis. Mas apesar de ser uma aplicação completamente simples, a mesma está cheia de curiosidades e mistérios. Então é justamente sobre isso que vamos comentar nesse iceberg, sobre o Poe, contando todas essas curiosidades e mistério. Eu espero que gostem, e bora lá! A paródia brasileira saiu de uma das soundtracks disponíveis dos minijogos do Poe, especificamente no jogo do skate. A questão aqui é que basicamente é um menino cantando por cima do som da música, criando uma letra totalmente icônica e engraçada ao mesmo tempo. Acho meio impossível você ser BR e nunca ter se deparado com essa paródia. Mas de antemão, se não viu, confere um pedacinho aí. A palavra Poe é inspirada pelo próprio Poe Salaman, que é o próprio criador do jogo, já que ele mesmo contou que quando andava com seus amigos, eles chamavam ele pelo nome de Poe. Só que como você deve ter percebido, Poe fica muito semelhante à palavra Poe. Essa é uma teoria bem conhecida, mas ao mesmo tempo bem clichê, que geralmente está presente nesses aplicativos de cuidar de bichinhos, como o tal Kim Angela e afins. Então com o Poe não seria diferente. Nessa teoria, há boatos de que quando estamos na aplicação, tudo o que falamos é repassados para o aplicativo, como se alguém estivesse ouvindo tudo. E isso se dá principalmente pelo motivo que quando abrimos o aplicativo, ele pede a permissão para usar o microfone. Isso já foi um alarme para muitos pais, já que começaram a evitar a aplicação justamente para a proteção de seus filhos. No entanto, isso é falso, como você já deve imaginar. E hoje em dia, quase todos os aplicativos básicos pedem um acesso ao microfone. Mas ainda tem gente que tem um certo medinho de aplicações que pedem autorização para usar esse recurso. Se você pesquisar no Google palavras como Poe Real Life ou Poe na vida real, você consegue encontrar inúmeras fotos de pessoas que têm o formato do rosto parecido com o do Poe. Algumas são montagens, outras já se parecem totalmente verídicas. E eu não sei muito o que dizer sobre isso, já que algumas pessoas não escolheram ser motivo de piada ou ter suas fotos comparadas com a aplicação. Então meio que acaba se tornando um cyberbullying de uma certa forma indireta. Em 19 de agosto de 2015, o criador do jogo anunciou em suas redes sociais que lançaria uma versão do Poe em 3D, porém por algum motivo desconhecido o aplicativo nunca foi lançado. RTX, pra quem não sabe, é basicamente uma recente tecnologia utilizada em placas de vídeo, que permite o usuário ter uma experiência totalmente realista, ou pelo menos em jogos. Com gráficos totalmente melhores, focando em sombras e coisas básicas, que mesmo sendo básicas, tornam as coisas mais interessantes. Então ao pesquisar Poe RTX, você consegue encontrar na internet fotos do Poe em versão RTX basicamente, ou seja, fotos do Poe com gráficos totalmente realistas. E grande parte desses desenhos realistas do Poe é realizado por desenvolvedores de jogos, pra realmente ver como seria o Poe na forma mais realista possível, ou seja, com olhos humanos e boca também. Mas eu já adianto que praticamente todas essas versões do Poe realista são bem creepy, e nem um pouco convidativo pra ser aplicado em uma versão alternativa do jogo. Sim, você já sabe de onde surgiu o seu nome, mas você já parou pra pensar o que de fato é o Poe, porque ele não parece nenhum animal ou coisa do tipo, parece mais que uma palheta de guitarra na minha opinião. Algumas pessoas já chegaram até mesmo a pensar que o Poe era uma batata, mas quem realmente revelou sua identidade foi o próprio criador do jogo, que disse que o Poe é um alienígena que tem a fama de pera. Inclusive, nas versões mais antigas do jogo era possível descobrir isso, já que aparecia uma tela de tutorial ensinando coisas básicas, como arraste o alimento na boca do seu mascote alienígena e comece a jogar, revelando assim sua verdadeira origem. O mascote do Poe é algo totalmente esquisito, já que o Poe em si já é um mascote, mas isso não impede do nosso mascote ter seus próprios mascotes. Só que dessas vezes não são alienígenas ou coisas do tipo, mas sim animais como macaco, coelhos e hamster. Poteire 3D é uma versão cópia do Poe que pode ser jogado totalmente em 3D. A questão é que é um jogo muito mal feito, tanto pela jogabilidade, tanto como nos gráficos. E o curioso é que apesar de ser um fracasso, o jogo segue em pé na Play Store com várias avaliações negativas. Por muito se falava sobre uma possibilidade de ter filhos no jogo. Algumas pessoas teorizavam que os filhos do Poe surgiam dos seus cocôs, tipo bem WTF, já que os mesmos possuem olhos. Outro método bastante maluco nos dizia que pra ter um filho você deveria acumular mais de 100 cocôs do Poe na tela, e só assim você conseguiria ter um filho. E a última teoria também nos contava que pra ter um filho do Poe, você deveria ficar um ano fora do aplicativo e abrir novamente. E ao abrir você teria um filho. Só que isso já se resultou falso, porque explorando o código de programação do aplicativo, não é possível encontrar nada sobre filhos do Poe ou algo assim. Até tem alguns vídeos na internet que mostram a aplicação aberta com os filhos. Mas a realidade é que não se passa de um APK modificado, onde os cocôs do Poe foram alterados à sua forma, pra assim parecer com um mini-Poe. Sendo assim, uma mera ilusão, porque não é possível interagir com eles. E se interagir, vai ter a mesma ação que coletar as fezes do Poe. O Irmão do Poe se trata de uma série de animação produzida por um canal com o nome de Fidelongo. E se trata de uma animação onde o Poe viaja para o mundo do Mario em busca do seu suposto irmão perdido. E ao longo dessa jornada, o mesmo interage com vários personagens do jogo do Mario, incluindo o Bowser. E acaba que tudo se torna uma bagunça, porque inclusive nos episódios final da animação, o Poe vai parar no mundo do Minecraft. E vale ressaltar que as animações são bem feitas pra um canal independente, sem uma equipe gigante por trás. Bom, vale ressaltar que o Poe é um jogo totalmente leve. Isso significa que roda em praticamente todos os celulares. Então, sim. Se o sistema possui o sistema Android, possivelmente pode ser baixado, independente do celular ser o mais simples possível. E acredita que por conta dessa compatibilidade que fez com que o Poe se tornasse mundialmente conhecido, já que praticamente todo mundo pode instalar o aplicativo sem problemas. Basta apenas ter no celular com o sistema operacional. Aqui no YouTube é possível encontrar vários vídeos em que seu título está a seguinte afirmação. Poe capturado na vida real. E eu nem preciso dizer que são vídeos clickbaits. Sendo vídeos com montagens que geralmente são nítidos de perceber. E alguns até que são divertidos. Já que algumas pessoas conseguiram fazer com que os movimentos reais sincronizassem com o Poe. Como por exemplo, dar comida pra ele e ele comer como se estivesse presente na cena mesmo. Só que mesmo assim, obviamente são vídeos pra pegar views e deixar as pessoas curiosas. Tipo, como assim encontrar um Poe na vida real? Bom, acredito que falamos bastante sobre o jogo em si. Mas as informações referentes ao seu criador foram bem rasas até agora. Contando apenas com o seu nome. Então vamos comentar um pouco sobre o mesmo. Poe Salame é um jovem libanês que se graduou na Universidade Americana de Beirute. Especificamente no curso de Engenharia da Computação. E a realidade é que ele nunca foi considerado um super gênio ou algo assim. E nem tanto possuía algum talento para a programação. Já que antes do Poe, ele tentou vários jogos que foram totalmente um fracasso. Como por exemplo, um jogo de labirinto super simples. Que tinha apenas uma bolinha sem formato nenhum. Só que mesmo assim, Poe continuou empenhado em se tornar um programador. E depois de três meses do seu fracasso no primeiro jogo. Especificamente em 5 de agosto de 2012. Foi que ele publicou o Poe. Que em pouco tempo explodiu. Se tornando um dos jogos mais conhecidos. Como eu mesmo citei na introdução desse vídeo. Os Tamagotis. Eram brinquedos distribuídos pela Bandai. Que eram basicamente um mini aparelhinho que cabia em qualquer bolso. Lembrando o formato de um ovo. Que por conta disso surge o seu nome. Já que em japonês, Tamagotis. Significa meio que em uma tradução literal. Um ovo relógio. Mas não era apenas um relógio ou algo assim. Porque dentro desses acessórios. Tinha um mascote de estimação virtual. Com o qual você poderia interagir por meio de uma pequena tela. E a principal ideia era manter o seu mascote vivo. Tomando todos os cuidados necessários. Seja tanto alimentando ele. Ou até mesmo brincando. E as brincadeiras incluíam mini jogos. É real que os Tamagotis se tornaram extremamente populares no Japão. Principalmente porque lá é muito complicado ter um animal de estimação real. Por conta das inúmeras políticas e restrições do país. Pra manter sempre as ruas limpas. Então sair com o seu mascote é um problema. Sendo assim. Os Tamagotis supriram isso. Ou pelo menos deram a experiência de como é ter um mascote. No Japão teve várias versões do animal. Inclusive bem tecnológicos. Diferente daqui do Brasil. Que conhecemos apenas essa versão que vocês estão vendo aí na tela. Que nem possuía cor ou algo do tipo. E hoje em dia. A comercialização se tornou proibida. Principalmente por ser viciante. E por atrapalhar as crianças na escola. Mas é mais que evidente que o criador do Poe. Se inspirou nesses acessórios. Pra criar a sua aplicação. Você já se questionou por que o Poe no iOS é pago? E bem. Isso se deve porque os usuários do Android consomem muito mais anúncios do que a Apple Story. Já que a própria Apple tem uma restrição muito grande em permitir anúncios em aplicações. Então disponibilizar a aplicação para o iPhone sem um preço. Seria como disponibilizar o jogo sem ganhar nada em troca. Mas a grande curiosidade é que o número de jogadores no iPhone nem se compara com usuários do Android. E pra quem ficou curioso pra saber quanto custa o Poe na Apple Story e não tem um iPhone. Eu te digo que no dólar atual o Poe segue custando praticamente 10 reais e 50 centavos. Apesar de ser um jogo querido por muitos e ter muitas avaliações positivas. Se você rodar bastante pelas avaliações do aplicativo nas lojas. Você consegue encontrar algumas avaliações negativas. Que ao meu ver é pra realmente encher o saco. Até mesmo pra hatear a aplicação. Colocando uma estrela como avaliação. E comentando que o jogo é do diabo. Ou até mesmo que o Poe sai do telefone enquanto estamos dormindo. E fica nos espiando. O que né? Eu nem preciso comentar. Outras avaliações eram até mesmo satirizando o quão simples é o aplicativo. Dizendo que colocaram uma estrela porque o aplicativo era muito pesado. Esse fato ocorreu em 2 de dezembro de 2019. E acontece que Poe foi removido da Play Store sem nenhum aviso prévio. E o próprio criador também não se pronunciou sobre o ocorrido. Apesar de que o aplicativo depois de 2 dias apareceu magicamente na loja novamente. Com esse ocorrido muitas pessoas começaram a teorizar que o Poe foi retirado do catálogo. Justamente pra ser uma estratégia de publicidade. Pra ficar em alta as notícias de que o Poe tinha saído da loja. E as pessoas lembrarem do aplicativo e ficar com vontade de jogar de novo. E funcionou muito bem. Já que muitas pessoas no início de 2020 começaram a baixar novamente o Poe em seus celulares. E até mesmo postar conteúdos referentes ao jogo no próprio YouTube. E até o dia atual segue sendo um jogo baixado né. A melhor cópia do Poe se trata de um jogo com o nome Moe 7. E a proposta é a mesma. Um jogo que temos que cuidar de um mascote alienígena. Mas o interessante nesse caso é que apesar de ser uma cópia. O jogo apresenta ser muito mais avançado em termos de animações e minigames que estão presentes dentro do jogo. Adicionando várias mecânicas como fazer seus próprios exercícios. Cozinhar alimentos e se aventurar em várias regiões. Por ser um jogo completamente simples. A segurança do próprio aplicativo é bem simples também. E por conta disso é muito fácil criar aplicativos modificados do Poe. Então quando você acessa o YouTube e pesquisa por hack de Poe. Você consegue encontrar uma infinidade de vídeos mostrando como baixar essas aplicações. Que em grande parte já vem com tudo liberado. E uma quantidade infinita de moedas. Inclusive tem alguns aplicativos modificados que são de fato mods. Ou seja, são adicionados itens que nem possuem no jogo original. Mas na minha visão, baixar o aplicativo hackeado torna a experiência totalmente sem graça. Porque você já tem tudo e não tem muito o que fazer no jogo. Então logo você enjoa e nunca mais abre a aplicação. Mas pela questão do conteúdo personalizado, como roupas diferentes. Até que é interessante, já que dá uma ampla variedade de trajes. Tornando o jogo bem mais divertido e inovador. Como seu próprio nome indica, o glitch invisível permite que seu Poe simplesmente suma do mapa. A forma mais fácil de fazer esse glitch é no minigame da piscina. Onde se você ficar jogando o colete salva-vidas várias vezes, o Poe simplesmente some. Bom, aqui temos um tópico meio que doentio. Já que na internet conseguimos encontrar ilustrações do Poe totalmente sugestivas. Ou na realidade, nem sugestivas, né? Porque já são realmente ilustrações mais 18. Colocando partes sob cenas. Ou criando um corpo para o Poe. Mostrando o próprio Poe. Se é que vocês me entendem. Enfim, bem doentio, mas existe. E não recomendo você pesquisar. Não joga às 3 da manhã. Acho que essa frase já remete a muita coisa. E para quem não entendeu, alguns anos atrás a modinha era postar vídeos fazendo coisas às 3 da manhã. Porque supostamente é um horário assombrado. E nessa mesma época também teve histórias relacionadas ao Poe. Dizendo para não jogar às 3 da manhã. Porque o mascote começava a assumir uma forma demoníaca. E fazer gestos estranhos com a boca. E eu nem preciso dizer o quão fake é isso, né? Já que obviamente esses vídeos hypavam. Então para um youtuber, né? Pegar views é o que gera dinheiro. Então nem preciso comentar muito. Não esquece de já entender o conceito do porquê fazer esses vídeos. A questão de que o Poe não morre é um mistério que foi resolvido. Mas tudo isso surgiu porque algumas pessoas que conseguiram jogar a beta do jogo. Diziam que era possível o Poe morrer. Assim como os tamagoshis. Mas revisando a beta desses jogos. E também do atual. Se referindo ao código da programação. Não foi possível encontrar nenhuma evidência de que algum dia isso foi possível. Então digamos que o Poe nunca morre. Mesmo que você deixe ele sem cuidado nenhum. Ele continua com a cara de sofrido. Mas não chega a morrer. Já foi até perguntado ao próprio criador se tinha alguma possibilidade. E ele mesmo disse que a única forma é desinstalando o jogo mesmo. Há alguns aplicativos modificados que trataram de fazer uma versão em que o Poe morre. Já que nessa versão eles adicionam um veneno como possibilidade de comprar na loja. E se você der pro Poe ingerir. Depois de um tempo. Ele morre, né? A teoria de manipulação nos diz que durante o desenvolvimento do jogo. Vários psicólogos ajudaram a analisar o comportamento das crianças. Pra sim fazer com que o jogo se tornasse viciante. Mas embora isso soe um pouco sujo, né? Não é nenhum segredo. Já que qualquer empresa que produz algo busca o reconhecimento dos seus produtos. Ou que pelo menos as pessoas consumam. Então com base nisso podemos dizer que não só para crianças. Mas o jogo foi desenvolvido com a ideia de manter as pessoas cientes e vidradas com a responsabilidade de cuidar do seu mascote. E quando você esquece um pouco ali de lado. Começam a aparecer notificações no seu celular. Chamando a atenção pra cuidar do Poe. Fazendo assim com que você fique vidrado ali. E cada vez mais tempo na aplicação, né? Eu espero que tenham gostado desse iceberg. Não esqueça de deixar um like e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima.